Nós estamos reunidos aqui na morada dos Mensageiros da Luz e os médiums estão trabalhando nas curas espirituais, de libertação, nas cirurgias, em todos os aspectos de saúde física, mental, psíquica, espiritual. Os médiums se reúnem para praticar a caridade em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Na morada dos Mensageiros da Luz, estão todos apostos, todos trabalhando, atendendo as pessoas. E nós estamos aqui na firmeza espiritual e na oração, pedindo a nosso Senhor Jesus Cristo que possa nos livrar das perseguições, das invejas, dos mal-olhados, das injúrias, das calúnias e das emboscadas do maligno. Salve nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado e que nosso Senhor Jesus Cristo possa dar a cada um que aqui veio, na morada dos Mensageiros da Luz, o equilíbrio, a paz, o amor, a libertação necessária. Agradecemos as entidades espirituais que se fazem presente neste trabalho de fortalecimento dos médiums, neste trabalho de amor, neste trabalho espiritual de caridade, onde irmãozinhos do plano espiritual vêm em nosso socorro, trazendo muita cheia e muita alegria. As mãozinhas, as mãozinhas maravilhosas trabalhando os vôzinhos e todas as entidades em um só pensamento, pensamento de amor, pensamento de união, pensamento de felicidade, pensamento de fraternidade e pensamento de união. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Nosso querido e amado irmão José, atende a nossa irmã neste momento, e nós queremos deixar registrado este momento de amor e caridade da última, que possa neste momento servir a nossa Senhor Jesus Cristo, em Cristo Jesus que se fecha. Todos os médiums se trabalham, todos os médiums que estão trabalhando, todos os médiums estão no exercício da sua mediunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvãozinho amado, querida, louvãozinha maravilhosa. Sim, não é? O que é isso? Sim, 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 sim.